Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você o que tem dentro da minha mochila. Já me enviaram muito e-mail, faz um vídeo mostrando o que você tem dentro da sua mochila. Hoje chegou o tão sonhado dia, você vai ver o que eu tenho dentro dessa minha mochila que eu carrego pra tudo que é lugar. Vamos começar aí? Deixa eu abrir aqui. Um boné. Esse boné aqui vermelho. Comprei esses dias esse boné. Tem essa rosa aqui vermelha, vermelho, bonitão. Gostei pra caramba desse boné. Tem esse caderno. Esse caderno aqui é onde eu escrevo todo o conteúdo que eu vou produzir pra você aí assistir, conferir aí no canal. Esse caderno aqui é onde eu escrevo tudo. Todo o roteiro, tudo que eu faço, todo acompanhamento do canal é aqui nesse caderno que eu comprei pra disponibilizar isso. Então esse caderno tá sempre comigo. Ele é pau pra toda obra. Poderia sim anotar no smartphone, mas eu prefiro anotar no caderno porque com certeza eu vou conseguir memorizar muito mais, tá? Tem essa necessaire aqui que eu vou mostrar no final o que tem nela. Esse daqui é o scoopzinho, a coqueteleira. Nessa coqueteleira aqui eu coloco pré-treino. Que eu vou pra academia malhar. Então aqui tá o pré-treino. Misturo água, tomo pré-treino. Um óculos de sol. Esse óculos aqui, ó. É um óculos retrô. Se eu não me engano é Whey Waver o nome dele. Desse modelo desse óculos aqui. Gosto bastante. Tô usando ele agora pra dar uma variada aí no modelo dos óculos. Aqui tem o Whey Protein que eu consumo após o treino. Tá sempre nessa vasilinha guardado na minha mochila. Eu uso, chego em casa, reponho pra dia seguinte usar de novo. Tcharam! Camisa. Essa camiseta aqui é minha de treino. Já tá na mochila. Depois eu vou pra academia. Coloco essa camiseta aqui. E caio dentro do treino. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tá? Porque também eu tenho várias dicas sobre musculação. Que eu garanto que você vai gostar pra caramba. São exercícios que eu tô tendo resultado. E você com certeza vai ter resultado. O foco aqui é pra gente que é magrelo. Que quer crescer. Que quer definir. Não é pra você que tá grandão igual o Hulk não. Você já chegou lá, já tomou bomba, já comeu pra caramba batata doce. Já fez ciclo com ovo e o escambau. Não. Esse canal aqui é pra você que quer crescer natural e quer desenvolver tranquilo. Então se inscreve que você vai gostar das dicas de musculação. Se você já é inscrito, parabéns. Compartilha esse vídeo com quem você quiser através das redes sociais. Vamos voltar agora aqui pra mochila que já tá terminando. Não tem muita coisa aqui não. Uma bermuda. As roupas eu costumo sempre guardá-las do lado do avesso. Porque quando eu lavo, eu só lavo pelo lado do avesso. Porque você lavando a roupa pelo lado do avesso, você vai ter ela com muito mais durabilidade. Ela se manchar, vai manchar do lado do avesso, não do lado direito. Então a roupa vai durar muito mais aí pra você. Essa bermuda aqui eu uso ela pra treinar. Tá grudado aqui o cadarço. Essa bermuda eu uso pra treinar. E aquela camiseta também azul. Uma maçã. Daqui a pouco eu faço um lanchinho com essa maçã aqui. Ela não vai nem durar muito na mochila. Ainda bem que eu fiz esse vídeo completão pra você com o que eu tenho mesmo dentro da mochila. Eu não tirei nada da mochila mesmo do jeito que eu uso. Então você tá vendo tudo que eu carrego dentro dessa mochila aí pra baixo e pra cima. Meu smartphone. Amendoim. Amendoim tem que sempre ter porque bateu aquela fome imediata. Não tem a maçã na mochila, vou no amendoim. Aqui. Finalizou. Temos aqui agora o fundo falso da mochila, né? Minha carteira de trabalho. Por quê? Eu fui assaltado. Eu moro no Rio de Janeiro. E me roubaram minha carteira. Levaram minha identidade, meus cartões. Então, meu passaporte também. Fone de ouvido. Ó. Fone de ouvido. Esse fone de ouvido aqui, ele é muito bom. Ele é muito, muito alto o som. Parando aqui de comer, que eu tava comendo amendoim e falando com você aí. Esse daqui é o Ring Light. Olha que legal esse produto aqui que você coloca no smartphone. Você faz assim, ó. Você prende e vai, ó. Pra tirar a foto, a selfie. Deixa eu ligar aqui pra tirar uma selfie. Capturar. Vou botar essa foto no vídeo depois pra você ver como que ficou. Gostei muito. Isso daqui eu comprei na Rua da Alfândega, aqui no centro do Rio de Janeiro. Se você quiser que eu faça um vlog sobre como comprar muamba na Rua da Alfândega, na Rua do Alvidor, na Saara. Esse vídeo chegando a 100 likes, eu vou fazer um vídeo pra você mostrando como que é fazer compra de muamba aqui no centro do Rio de Janeiro. Gosto muito dessa caneta. Ela é retro, essa caneta, tá? Ela tem quatro cores. Tem verde, azul, vermelha e preta. Muito legal. Às vezes eu fico viajando fazendo isso direto. Tô na faculdade assistindo aula e tô apertando sem parar essa caneta aqui. Gosto muito dela. Um canivete. Vai que chega o fim do mundo. Já tenho já uma arma pra me proteger. Deixa eu ver o que eu tenho. Tenho sim. Tenho isso. Chave. O meu chaveiro. Ó, o boneco do Android. E o cadeado que eu uso pra trancar minhas coisas na academia. Quando eu vou malhar, eu coloco no armário e fecho. Se você aí na sua casa quiser que eu faça um dia acordando até a hora que eu vá dormir, deixa comentário que eu vou fazer pra você, beleza? Você vai passar um dia comigo curtindo e vendo tudo que eu faço durante um dia completo. Se inscreve no canal pra você não perder, porque esse vídeo vai ficar bem legal. Pode deixar que eu vou fazer uma produção muito legal e vou levar você em alguns pontos turísticos aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, que você vai curtir demais. Aqui a mochila acabou. Daqui tem umas vitaminas de academia que eu tomo. Tem pente. Esse pentezinho aqui, ele é pau pra toda obra. Não sei nem como é que tá o meu cabelo. Eu tô tentando deixar o cabelo crescer, né? Tô tentando, porque é complicado deixar o cabelo crescer, que eu tenho, tipo, vício em cortar o cabelo. De ir no barbeiro, ir no cabeleireiro, cortar o cabelo. Mas eu tô deixando ele crescer e tô conseguindo mais ou menos aí, com passo a passo, deixar ele crescer. A rosa, que eu peguei da minha mãe, fazer a barba. Depois, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou fazer a barba. Carmezinha. Preservativo é sempre bom você ter, pra se prevenir e se cuidar. Perfume. Esse perfume aqui é o meu cheiro, tá? Queria que desse pra você sentir aí na sua casa. É muito gostoso. Tem uma outra vitamina aí. Esse daqui é boro. É um suplemento vitamínico, mineral, que assim, vai te dar um gás muito maneiro. É recomendável apenas para homens usar. E foi isso aí, galera. Eu mostrei pra você tudo que tinha dentro da minha mochila. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com quem você quiser, através das redes sociais. Deixa seu like, que é muito importante pra eu saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Foi muito me pedido através dos e-mails. Então, eu mostrei um pouco do que eu tenho na minha mochila. Espero que você tenha gostado. Se eu deixei passar alguma coisa. Ou eu não falei tanto de uma coisa que você queria que eu falasse mais. Deixe um comentário aí embaixo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.